E nós recebemos com prazer, com alegria, aqui nos estúdios do Balanço Geral, a senadora Maria do Carmo. Senadora, muito prazer em cumprimentá-la. Bom dia para a senhora. Bom dia também para você, Fábio. A todos os nossos telespectadores também. Isso, obrigado, senadora. Senadora, como é que a senhora, que já está no Senado, no terceiro mandato, como é que a senhora está acompanhando o momento da política no Brasil? Olha, o momento que nós estamos vivendo, Fábio, é um momento extremamente preocupante. Porque se o presidente temer sair, é péssimo. Se ficar, está sendo péssimo também. Ou seja, pelo que a senhora percebe lá, ele fica ou ele sai? Olha, a turma da oposição está fazendo uma guerrilha para ele sair, inclusive já aprovaram na CCJ, do Senado, a eleição direta. A Câmara também já aprovou esse projeto, só que é incondicional, porque ele já está no fim do mandato, praticamente, né? Para o ano já se tem eleição. Então, todos os cenários é péssimo. São todos preocupantes. Todos muito preocupantes. A senhora acha que o Brasil está preparado para, por exemplo, enfrentar uma eleição direta agora, com a presidente? Não acredito. A economia dando sinais, sinais de se recuperar, mas são sinais apenas. O empresariado, todo mundo ficou satisfeito, mas são sinais, não é? Não tem, não. Não tem, não. Com o número de desempregados. Em agosto estava em 11, agora já está em 14. Milhões de pessoas. De pessoas. E é muita gente, não é? Senadora, a senhora, todo o tempo que a senhora atuou, o trabalho da senhora sempre foi muito destacado na área social. Como é que a senhora vê esse momento? A senhora acabou de falar, o país com 14 milhões de desempregados, fome, miséria, imperando, enfim. As políticas sociais hoje muito mais burocráticas. Como é que a senhora está acompanhando isso? Olha, eu vi você falando agora de uma pessoa que entrou no ar de lagarto. O SUS, filosoficamente, é uma coisa muito bem concebida. Só que não se concebe que uma prefeitura rica comê de lagarto. Porque Lagarto é uma cidade progressista e tudo. E não conseguir atender uma pessoa que precisa de uma injeção que custa mil e poucos reais. Mil e 800 reais. E ela tem que tomar três doses. Três doses. Não se admite isso. Sob pena de perder a visão. Pois é. Que é gravíssimo isso. Então, é... O momento é eu nesses três mandatos que eu estou lá, em Brasília, nunca vivemos o que nós estamos vivendo. Por todas essas nuances que nós estamos falando. Senadora, 2018, se tudo transcorrer dentro da normalidade, nós vamos ter eleições. A senadora Maria do Carmo já tem o nome preferido, por exemplo, para ser candidata a governador. A senadora, a senhora não disputa eleição, porque o mandato da senhora é de oito anos, então a senhora só disputaria em tese em 2022. 22. Qual será o posicionamento da senadora Maria do Carmo em 2018? Olha, repare bem. As pessoas que estão se lançando aí, está muito cedo para a gente fazer algum pré-julgamento. É muito distante. Nós estamos distante ainda da eleição. Tem muita gente se lançando aí, vamos deixar mais para frente para poder clarear mais. Senadora, foi quando houve aquela polêmica da questão de Laércio Oliveira e seu com o governador Jackson Barreto. É verdade isso? Eu não fiz acordo nenhum com o governador. Agora, nesse tempo todo que eu estou lá, eu não vi ainda um governador ter três senadores visceralmente contra ele. Eu não entro nessa onda dos outros dois, que não é bom para o Estado isso, não é. É verdade, na verdade, o governador tem procurado insistentemente o líder do governo, André Moura, para ajudá-lo a viabilizar as coisas do Estado. Enquanto a senadora toma aqui um copinho de água, e nós daqui a pouco vamos falar também com o presidente da Insurbe. Você acompanha aqui no Balanço Geral essa questão de lixo aí na rua, etc e tal. Bom, senadora, então a senhora disse que não fez um acordo político com o governador, mas se ele precisar da senhora no Senado, ele pode contar com o seu apoio. Claro, claro. E os outros dois atrapalham o governador? Foi isso que a senhora quis dizer ou não? Olha, rapaz, o que os outros dois falam... Os outros dois senadores, né? É. No plenário e nas redes sociais... Isso a senhora não foi. Não está certo. Não, 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 de jeito nenhum. Até porque eu sou... O senador bota propostas para o Brasil, para onde ele quiser, mas o seu foco é o seu Estado. E eu vou querer que meu Estado se rebente. Não existe isso. Então, o que o governador precisar da senadora Maria do Carmo, ele pode contar. Claro. Vamos voltar ainda a 2018. O ex-prefeito João Alves, será candidato a alguma coisa em 2018? Não, não, não acredito, não. Como é que está a saúde de doutor João, dona Maria? Olha... Tem muitos comentários... É verdade. Não está muito bem. Tanto que quando eu... Eu reassumei no dia 2 de janeiro. No dia... Janeiro é recesso. No dia 31, quando eu fui para Brasília, ele foi comigo. E eu não tenho vindo toda semana, exatamente por causa dele. Vim na Semana Santa e vim agora. Porque não é bom para ele estar mudando toda hora de ambiente e tudo. Mas, com fé em Deus, vai superar essa crise. Ele está em Brasília com a senhora? É. Hoje ele está aqui, porque ontem nós viemos. Senadora, como é que a senhora avalia a administração do ex-prefeito João Alves, o atual prefeito, a todo instante, inclusive, dizendo que não vai fazer forró caju, porque recebeu a prefeitura destruída, com 500 milhões de dívidas. Como é que a senhora avalia isso? Olha, isso o prefeito atual devia, porque ele deixou também muita dívida. Quando o prefeito João Alves assumiu? Quando João assumiu. E não foi por isso que João ficou sem poder fazer nada. João se programou, fez tudo dentro do possível. Não teve condições de muita coisa, porque nós estávamos com o governo federal de oposição. Tem uma maternidade no Santa Maria, não, no 17 de março. É uma emenda de 6 milhões, foi liberado 50. 50 mil. Deu para fazer os tapumes e algumas coisas. Está lá a parada. Inúmeras obras que João começou, não conseguiu terminar, exatamente em função de se estar num governo de oposição. Agora, o que está aí devia superar isso tudo, não é? E começar a trabalhar. O Forró Caju é uma instituição de Aracaju e de Sergipe. Muito turista vinha para aqui na época do São João, porque tinha o Forró Caju. Agora, nem três dias vai ter. Nada. Nada. Então, a senhora acha que o atual prefeito devia esquecer de João Alves e começar a trabalhar? Esquecer de João Alves. E começar... Ele não se diz tão competente que em três meses ele ia botar tudo em ordem. Então, espera-se que ele já está com seis. Eram três. Eram três. Eram três. Senadora, a senhora acha que... Já temos três. A senhora acha que, sobretudo na reta final, a gestão de João Alves sofreu? Há quem diga que tinha muita gente que, entre aspas, que mandava ou queria mandar na prefeitura. Como é que a senhora avalia isso? Olha, João fez um governo de amigos. Até por esse perfil democrático dele, ele dividiu muitas atividades com quem não devia dividir. A senhora citaria nomes, não? Não, por uma questão de ética eu não citaria. Mas, pessoalmente, eu vou lhe dizer. Então, a senhora acha que ele dividiu com quem não devia dividir. Pois é. Porque tem coisa... No poder é assim. Você tem que ter secretários técnicos competentes e sérios. Sérios mesmo. Para poder você conseguir se planejar e dividir tarefas com gente séria. Mas, lamentavelmente... E tinha gente que não era séria na gestão? Isso é uma pergunta muito capciosa. Diga, não me faça perguntas difíceis. Senadora, é um outro episódio. Acho que eu não me lembro de a senhora ter dado entrevista recentemente. A senhora é uma pessoa muito querida no Estado. Não é à toa que a senhora foi eleita três vezes para o Senado da República. Com uma vaga só. Com uma vaga só. Detalhe, né? Porque, agora, por exemplo, serão duas. A senhora sempre foi eleita com uma vaga. Então, é sempre um prazer conversar com a senhora. E eu vou voltar um episódio agora que aconteceu na campanha eleitoral e que muito se falou daquela famosa reunião do Iate Clube de Aracaju. Aí há quem diga que tinha um acordo, que a senhora foi lá porque tinha um acordo com A, com B, para poder... Como é que foi aquilo? Não, a questão foi o seguinte. O prefeito de Salvador Neto vinha fazer uma visita ao colega de então Valadares Filho. A SEMI Neto, né? A SEMI Neto. Que é do partido da senhora. Exatamente. Então, eu fui para o Iate para falar com ele. A expectativa era o seguinte, ele chegaria no aeroporto às seis e meia, ia para o estúdio gravar e às sete horas estava no Iate. Eu cheguei às sete horas. E aí deu aquela confusão toda. Eu fiquei o resto da campanha. Eles passavam. Eu, com o Boto aqui... Viva Ladares Filho. Viva Ladares Filho. Quando eu cheguei, alguém quis botar em mim, eu cheguei e disse, não, deixa aí. Quando eu cheguei lá dentro, que me sentei, chegou um amigo meu, com não sei quantos, eu aí tirei um e botei aqui. Não prestou. Eu vou perguntar à senhora se é verdade que a senhora foi convidada a se retirar do Iate. Mas a senhora vai me responder daqui a um minuto, lá no 17 de março, é onde a senhora falou da maternidade, que a emenda era de seis milhões, o governo federal liberou 50 mil, só deu para os tapumes. É. A senhora foi convidada naquele dia do Iate a se retirar, senadora, houve isso? Não, não, não houve isso. É que como eles demoraram muito a chegar. Eu aí saí, saí às oito e meia. Cheguei às sete e saí às oito e meia. Então a senhora saiu porque a senhora quis sair. Por que quis? Não teve nada de dizer que alguém foi lá, pedi a senhora para sair, não teve nada daquilo. E também ninguém, não teve acordo nenhum para a senhora ir para lá. Que nada. Eu fui para dar um abraço de neto. Acabou-se. Mas a senhora imaginava que geraria toda a repercussão que gerou a questão aí? Não, não imaginava, não. Não imaginava, não. Mas é assim mesmo. Valadares Filho, inclusive, disse que aquele momento influenciou no resultado porque havia um desgaste da gestão do prefeito João Alves e Edvaldo Nogueira, enquanto candidato, começou a dizer que havia um acordo entre Valadares e João Alves. Primeiro, a senhora concorda com isso, que isso prejudicou Valadares? Segundo, tinha mesmo esse acordo com o doutor João Alves e Valadares? Não, não tinha acordo nenhum entre João e Valadares. Acontece que eu não ia apoiar um prefeito que saiu extremamente desgastado, como foi Edvaldo. O resultado da eleição surpreendeu a senhora? Eu imaginava, pelos programas e pela condução de tudo, eu imaginava que Valadares Filho ganharia. Eu imaginava. Então, lhe surpreendeu o resultado. Lhe surpreendeu. Em Edvaldo, a senhora não votaria de jeito nenhum? De jeito nenhum. E a senhora reafirma o que disse no começo do programa, para quem está ligando a televisão agora, Edvaldo devia esquecer João Alves e trabalhar mais. Claro, exato. Se preocupar com o que ele precisa fazer. Se Edvaldo precisar da senhora no Senado, a senhora ajudará? Olha, ele esteve comigo, pedindo umas emendas. E, com certeza, porque em outubro, dia 1º de outubro, a gente começa a discutir as emendas que saem no ano seguinte. E aí, vamos ver o que é que vai se fazer. Aí eu estou aqui, o meu mandato é de Sergipe. E eu tenho a obrigação de ajudar Aracaju e ao Estado de Sergipe. A filha da senhora vai ser candidata a deputada federal? Ela disse que vai. Mas tem o aval da senhora? Claro. Precisa apenas não se lançar agora, que está muito cedo. Mas vá fazendo sua base. Para a gente encerrar. É verdade que a senhora tem uma lei no Senado, de autoria da senhora, que possibilitará a demissão de servidor público concursado? Não é questão de ser concursado. Está previsto na Constituição que o servidor deve ser avaliado. Só que ninguém faz isso. E a questão não é demitir. É que, olha, no serviço público é assim. Tem uma tarefa que você precisa realizar. Então, se for servidor público daquela instituição, essa tarefa você precisa de três pessoas. E como é servidor público efetivo, você tem 20 ou 30. Para fazer o que três fariam. Para fazer o que três fariam. Quem leva a grande maioria, tem muito servidor público, correto, que gosta de trabalhar e tudo. Mas tem outros que não. E todo mundo sabe. Senadora, muito obrigado pela vinda da senhora aqui ao programa. É sempre um prazer conversar com a senhora. E depois eu conto o que a senhora me encontrou aqui fora do ar. Um abraço para a senhora senadora. Muito obrigado por ter vindo aqui.